Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus. Vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então eu convido você a prestar atenção naquilo que nós vamos estudar, naquilo que Deus vai nos permitir conhecer. E depois na hora da oração, você creia, porque assim como acontecia quando Jesus estava aqui no mundo, ele fazia reuniões. Ele não saia pelas ruas curando as pessoas, não existia. Era preciso ter fé. Quando a pessoa não tinha fé, ela pedia, pedia, ele esperava até o momento que a fé dela crescia, crescesse, para ele poder então operar e a pessoa ser abençoada. A mesma coisa hoje conosco. Muitas vezes nós temos que pegar a palavra de Deus, ler lá um capítulo salmos, meditar nos evangelhos, orar. Mas aquele dia nós não ligamos ainda, mas não conseguimos nos ligar em Deus. Mas eu vou buscar mais uma vez. Aí buscamos depois, depois. Às vezes fazemos uma corrente para aquele momento exato que a fé se levanta. A gente então toma uma posição e aí o poder de Deus completa a obra que se iniciou por ouvir a palavra de Deus. Que Deus quer abençoar, isso é claro. Que Deus vai abençoar é inquestionável, porque a palavra dele assim o promete. E hoje nós temos a companhia dele. E diz para os discípulos e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E terminou dizendo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós estamos aqui reunidos em nome dele. Podemos crer que ele está conosco. E está conosco para quê? Para poder nos ajudar a crer, para nos levantar. Para fazer com que a gente atinja aquele ponto em que ele possa operar. E vamos acreditar, Deus vai operar em nosso meio. No mínimo, pode começar a sua recuperação. Mas o bom é que você entenda e já receba tudo de Deus. Como aconteceu no passado, acontece hoje. É promessa dele e podemos crer sem sombra de dúvida que nós veremos a glória dele manifestada. Vamos ver uma pessoa que recebeu uma bênção numa das minhas reuniões. Por favor. O que Deus fez, Antônio? Muita dor no braço, que eu não estava nem aguentando levantar essa minha cabeça. Tudo estava doente. Deixa eu só chamar a atenção. Você notou que quase todo mundo é do lado direito hoje? Só teve um do lado esquerdo. Parece que o anjo é desse que veio curar aqui hoje. O esquerdo não vê ainda, mas vai vir também. Há quanto tempo sofria? Há mais de meses, testador. Muito forte. Você conseguiu levantar o braço? Não, antes da... Não. Até que altura você levantava? Sim, custando aguentar. Agora faz tudo que você não podia fazer. Oh, glória a Deus. Em nome de quem? Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Uma coisa eu falo aqui, dando o testemunho para a glória do nome do Senhor, que eu hoje pisei a cabeça do diabo, porque eu nunca tive coragem de subir para dar-se um testemunho. Esse inimigo foi hoje derrotado. Estou levantando meus braços porque eu estava sentindo muita dor para a glória de Jesus Cristo. E nós vamos aplaudir a Jesus, não é, pessoal? Irmãos, muitas pessoas recebem bênçãos, mas quando você pede para testemunho, ah, não, eu não tenho jeito, não faça isso nunca, porque quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, Jesus disse, eu vou me envergonhar dele. Não tem razão por quem envergonhar. Se ele não operou, não se fala, mas se ele operou, vamos falar a verdade. Para que deixar Jesus ter vergonha de nós, se nós podemos ter ele ter, assim, alegria a nosso respeito, contentamento? Esse é dos meus, eu curei, ele está falando a verdade. Quando nós falamos, a gente ajuda outras pessoas que também têm problemas semelhantes. Vamos, então, abrir o coração para Deus poder abençoar em nome do Senhor Jesus. Alguém viu Fernandes Lima por aí hoje, pessoal? Oxente, vem cá, homem de Deus. O que você anda fazendo com esse país tão longo? Ministrando, ministrando a boa palavra, grande louvor, estive há poucos dias aí em Taboraí, ali na nossa igreja, foi uma grande vitória que Deus nos deu lá. Deus abençoou o povão que esteve lá e sempre fazendo maravilha, aprendendo com a boa palavra de Deus, é o que nós temos que fazer. E é coisa bonita isso. E Fernandes, o que nós podemos cantar aqui hoje? Deus é a resposta das nossas propostas e nele nós encontramos a luz, a solução, está tudo aí. O Baiano está inspirado hoje, não é, pessoal? Acho que eu vou sentar aí e vou pedir para ele poder dar a palavra para nós aqui. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos lá, povo de Deus, aqui na palma da mão, ele é a resposta para todas as coisas que nós precisamos, hein? Aleluia! Deus é a resposta e nas suas propostas, encontro luz, solução e unção. Ele é o meu direito e os seus preceitos me levam à libertação. Deus é a resposta e nas suas propostas, encontro luz, solução e unção. Ele é o meu direito e os seus preceitos me levam à libertação. Quando me lembro dele, me controlo e passo a andar na mão. Com ele não há perigo, tendo ele como amigo, vivo em santificação. Nele eu estou garantido, vivo em sucesso, sou campeão. Nele eu estou garantido, pois ele vive no meu coração. Ele é a resposta, é a solução, pra todos nós. Deus é a resposta e nas suas propostas, encontro luz, solução e unção. Ele é o meu direito e os seus preceitos me levam à libertação. Quando me lembro dele, me controlo e passo a andar na mão. Com ele não há perigo, tendo ele como amigo, vivo em santificação. Nele eu estou garantido, vivo em sucesso, sou campeão. Nele eu estou garantido, pois ele vive no meu coração. Nele eu estou garantido, vivo em sucesso, sou campeão. Nele eu estou garantido, pois ele vive no meu coração. Deus é meu espaço e nas suas propostas, encontro luz, solução e unção. Ele é o meu direito e os seus preceitos me levam à libertação. E pode aplaudir a Jesus, a nossa resposta. Glória a Deus. Obrigado, Fernandes. Sempre o Senhor é a resposta. Quando você estiver precisando de uma ajuda, vá para a Bíblia Sagrada, diga, Deus me dá uma palavra, vá lá para os salmos ou para os evangelhos, leia. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida e quando preciso eu faço. Pai, preciso de uma ajuda aqui. E de repente a palavra é aberta assim, a gente vê exatamente o que está faltando para nós tomarmos posse da bênção. Por falar em tomar posse da bênção, o Salmo 101 foi escrito pelo rei Davi. O versículo, é importante se vencer. Eu quero pegar só a primeira parte do versículo número 2. O Davi disse, eu vou ler todo ele, mas eu quero falar da primeira parte. O Davi disse o seguinte, Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim? Aí nós não sabemos quando é que Deus decide nos abençoar. Mas uma coisa nós podemos saber, que ele aprendeu de Deus. No caminho reto, que é o evangelho, o evangelho não faz curva. O evangelho não vê um obstáculo e fica com medo e vai lá longe para depois continuar, não. Ele é um caminho aberto por Deus, onde o inimigo não entra, onde o satanás não tem condições de invadir. E nós, nesse caminho certo de Deus, temos que ter uma só preocupação, nos portar com inteligência. Pensando o seguinte, por que eu agora descobri o evangelho? Porque Deus quer me abençoar. Então, eu vou me colocar na palavra do Senhor Deus e vou ficar firme naquilo que eu venho aprendendo do Senhor. O que eu preciso, ele vai me mostrar. Se ele não quisesse me abençoar no evangelho, ele não teria me revelado. Porque no evangelho não tem ninguém aqui que vê a força, ninguém que foi enganado. Ao contrário, só tem pessoas bem-sucedidas. Agora, se você não se portar com inteligência, você vai passar por algumas situações e não vai ter a ajuda de Deus. É preciso, você ou algum familiar, e pode haver até uma tragédia em você, na sua família, e você diz, eu não creio mais em Deus. Mas que direito tem você de falar essa coisa? Será que realmente você conhecia o Senhor Deus? Você estava fazendo aquilo que Ele determinou? Porte-se com inteligência. A pessoa que mais se esforça não consegue fazer o que Ele determinou, a não ser pela misericórdia dEle. E se portar com inteligência é deixá-lo nos dirigir. Porque não importa o problema. Se Ele está nos dirigindo, nós vamos aprender o caminho, vamos aprender a solução e vamos ser abençoados. Deixa eu orar com você agora. Pai, eu estou entrando na Tua presença para pedir, ó Deus, que essa palavra sirva para o meu coração. Que eu possa também me portar com inteligência. E que jamais, ó Deus, em nenhuma situação eu venha acusar a Ti. Porque o Senhor é bom, não tem maldade em Ti e o Senhor não colaborou com o inimigo em hipótese alguma. Mas a falta de atenção, de prestar atenção no Teu caminho, de entender a Tua palavra, de estar consagrado a Ti, muitas vezes nos rouba a oportunidade de Te ter operando em nós. Agora, Deus, que o Senhor falou essa palavra, eu venho pedir por toda pessoa que está orando comigo e que está problemática, precisando de uma ajuda. É grande o número e eu digo agora, todo mal sai desta vida em nome de Jesus. E você diz, amém. Glória a Deus. Mas essa palavra aqui, pessoal, é muito especial. O rei Davi, ele preparou o coração dele e disse, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. É uma dica de Deus para nós. Não adianta só vir à igreja, sentar, orar, ó glória a Deus. Isso faz em qualquer religioso, em qualquer religião. O importante é você estar em Cristo, aprender a continuar em Cristo, aprender os seus direitos, agarrar o seu direito, fazer o que se faz necessário e se livrar de qualquer opressão, o que certamente Deus quer lhe abençoar em nome de Jesus. Eu estive em Brasília e fiz uma reunião, em Porto Alegre, fiz uma reunião muito abençoada no dia 20 de agosto. Era 9 horas da manhã. Vamos ver o que aconteceu nessa reunião? Em nome de Jesus, roda para nós aí. O Evangelho de Jesus tem conquistado o Rio Grande do Sul e o Brasil. Os irmãos de Porto Alegre provam isso em uma reunião abençoada. E Ele perdoa, transforma e purifica. Basta crer. Porque fé fria, pessoal, só recebe picolé, só gelo. Fé quente recebe coisa boa de Deus, as operações do Senhor. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. O recado dos céus é claro, nosso único alvo é Cristo. A fé que Deus dá para nós, ela não deve se sujeitar ao domínio de quem quer que seja, de nenhuma doutrina religiosa. Não adianta aquela ameaça do maligo, você não tem jeito, acabou a sua vida, acabou o seu casamento, acabou a sua felicidade, acabou a sua saúde. Não. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. A fé é uma força tão poderosa que Deus deu para nós e Ele vai cobrar de nós. É para a gente pensar positivamente, acordar positivo e dormir positivo. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Andando segundo a revelação, olha só o que acontece. Missionário, eu não escuto desse ouvido... Quanto tempo? Há muitos anos, desde que quando eu era criança. Nem sequer para colocar um fonezinho de ouvido, nadinha de nada. Então vem cá. Tapa bem esse que era bom. Brian. Me formei no final do ano passado. Ensino médio. Amigo. Seja fiel a Jesus, hein? Impressionário, graças a Deus. Ele fez um grande milagre a você. Você, qual o seu nome? Olga. Olga, o que Deus fez? Eu fui o meu ouvido direito, que há mais de cinco anos eu tinha só 5% que eu ouvia dele. 5% só? 5% do ouvido direito. Você fez aquele exame do... Fiz audiometria. E aí deu 5%. 5%. Se tapasse esse, você não ouvia, então? Se eu tapava esse aqui, eu não ouvia nada desse. Então tapa bem, mas tapa bem, meu. Qual o seu nome? Olga Ramos Leal. Silvia de Oliveira Ramos. Pedro Coelho Ramos. Três. Tenho 5, 6 netos. E a infecção no ouvido, dona Ana? Pode apertar? Ótimo. Sumiu também? Apertei, ó. Não sai nada. Não sai. Eu apertava, saia. Pus. E não podia nem tocar aqui assim. Nada, nada, nada. É aquela Bíblia que falou. É crê no seu Jesus, será curada a Olga e a Ana. Crê no seu Jesus, será curada a Olga e a Ana. Vai, Olga. Ana agora. Duas irmãs. Em coro, a igreja agradece. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, não é, pessoal? Sempre quando a palavra é ministrada e as pessoas pegam a revelação, Deus opera. A gente que tem uma experiência já, nós sabemos se vai acontecer milagres ou não. Tem lugar que o pessoal está meio apático, assim, você está falando esse tom? Mas tem um lugar que o pessoal está firme. Opa, hoje é dia que eu estou gostando. O apóstolo Paulo olhou e viu que o homem tinha fé para ser curado. Quer dizer, ele estava observando, recebendo e gritou, levanta-te direito sobre os seus pés. O homem era leso dos pés, nunca tinha andado. O pessoal até achou que Paulo era um Deus que tinha vindo pessoalmente ali. Ele teve até problema depois, queriam sacrificar ele como se ele fosse diferente. Mas não, é o nome de Jesus que faz a coisa. E por falar o nome de Jesus, eu tenho para você uma mensagem do Salmo 32, que fala quem é que pode ser bem sucedido na vida. Vamos ver essa palavra aqui? Salmo 32, uma meditação para sua fé levantar e depois fazermos a oração. E no final da reunião, depois do programa, vamos fazer aquela oração para Deus operar. Qual é o seu problema? Em que área ele está? Qual é a sua dificuldade? Abre o coração. Deus é seu pai. Ele é bom. Ele quer operar. Diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, duas coisas que agora nós temos que entender. Primeiro, foi o Davi que fez esse Salmo, foi usado para fazer. Aquela pessoa cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Por que o pecado era coberto naquele tempo? Ele está falando aqui mil anos antes de Jesus ter vindo e morrido em nosso lugar. Até Jesus ter morrido, ninguém era perdoado do pecado. O pecado era coberto, ele não podia ser removido. A transgressão, sim, a intenção era perdoada, mas o pecado ficava como testemunha ali. Porque só o sangue de Jesus poderia remover esse pecado. Eles tinham até sacrifícios de ovelhas, de podes, cabritos, mas nada removiu o pecado. Quando Jesus morreu, sim, então ele fez a remoção do pecado. Hoje, para a pessoa ser bem-sucedida, ela tem que ser perdoada da sua transgressão e o seu pecado ser removido. Não pode ter mancha nenhuma nele. E como é que ele faz isso? Ele vai se esforçar muito para fazer por onde? Não, ele vai crer naquilo que Deus fala. Na hora que ele crer, o poder de Deus passa e a obra é realizada. Aí essa pessoa está candidatíssima para poder ser abençoada. Continua o versículo segundo, dizendo, bem-aventurado, que significa feliz, bem-sucedido. É o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Deus que é puro, quando ele limpa a pessoa, ele não mais imputa maldade. A pessoa pode ter transgredido, pode ter sido responsável por alguma obra má, escorregou e fez, mas a misericórdia do Senhor, a proposta dele é tirar a maldade dessa pessoa, não mais imputando e no espírito dela limpar de todo engano. Essa pessoa será bem-sucedida. Então já temos dois casos para você ser bem-sucedido na vida. Primeiro, você tem que livrar da sua transgressão, ser perdoada e o seu pecado ser retirado da sua vida. Naquela época é coberto, hoje retirado. Bem-aventurado o homem terceiro em quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E se está havendo engano a sua vida, missionário, está vendo. Eu às vezes tenho o prazer de fazer o que não serve. Conversa sério com Deus, para Deus mudar a sua vida. É preciso lhe limpar completamente. Aí o rei Davi diz o seguinte, Enquanto me calei, não abriu o coração para Deus, isso acontece com qualquer ser humano, envelheceram-se os meus ossos pelo bramido, pelo meu bramido em todo dia. Ele ficava ali moendo, chorando, mas não falava, não pedia perdão a Deus. E os ossos deles, as estruturas, os ossos são a nossa estrutura física. Se não tivéssemos os ossos, não estaríamos caminhando na rua, de pé, nós teríamos problemas, seria uma coisa rolando por aí. Então, a nossa estrutura física são os ossos, mas a estrutura moral nossa, também, ela é destruída quando a gente se cala. Meu irmão, quando uma pessoa comete uma coisa errada, ela foi vencida pelo inferno. Ela abriu-se completamente para as forças do mal e elas vêm destruir. E se ela se cala, não, jamais vou falar isso, jamais vou reconhecer, eu não posso fazer isso que vai ser a minha perdição. A perdição dela é não fazer. Porque na hora que ela faz, confessa, ela alcança misericórdia e Deus tira completamente toda a ação maligna nela. Mas se ela fica só chorando, Deus só sabe que eu errei, mas eu não posso acertar com o Joãozinho, não posso acertar com a Mariazinha. Como é que eu vou falar para o meu empregador que eu meti a mão lá no caixa e peguei aquele dinheiro? Como é que eu vou falar para aquele outro que eu troquei, errei na conta contra ele e pus a coisa no meu bolso? Não dá, não dá. Minha maior estrutura vai quebrando, quebrando. Aí começam a aparecer doenças, começam a surgir acidentes, prejuízo aqui, prejuízo ali, coisas na família. É o reino das trevas imperando, destruindo, fazendo aquela obra completa. Mas quando a pessoa diz, não, eu vou me levantar e vou ter com meu pai, como o filho pródigo disse, e vou dizer ao meu pai, pequei contra ti, contra os céus, diante de ti, e não sou de ser chamado seu filho. Qual foi a resposta do pai, que representa o Senhor Deus para o filho pródigo hoje? Pegue a melhor roupa e vista o nele. Não queria qualquer roupa, não, tinha que ser a melhor. Você que caiu, quando você se levanta e se limpa completamente, Deus vai lhe dar a melhor roupa. Aquela roupa que nunca mais o diabo vai lhe derrubar. Mas você tem que passar pelo processo do arrependimento. Não tente bancar o espertinho, porque não funciona assim. Eu tenho que falar a verdade para você, a menos que eu queira ser responsável pela sua destruição. E eu não quero. Eu sei que tem um dia que eu estarei diante do Senhor Deus e vou dar conta daquilo que eu falei. Eu poderia ser agradável. Todo mundo aqui está muito bem. O que é isso, pessoal? É só falar em Deus e pronto, está resolvendo. E a pessoa está lá na falcatrua, está lá, está lá, está lá, está. E está tudo bem. Aí a culpa era minha. Mas eu tenho que falar. O Davi que foi claro aqui. Só é bem-sucedido a pessoa cuja transgressão é perdoada, o pecado é coberto. Hoje, no caso, é tirado. E se não faz isso, enquanto ele cala, as estruturas envelhecem, ficam quebradiças e por causa do gemido do coração dele. Que sabe, reconhece, mas eu não posso. Está segurando, segurando a coisa quando deveria abrir mão. Eu falei aqui uma vez, que aconteceu numa igreja católica. Eles puseram um garrafão de vidro lá, grande, e um garotinho saiu, olhou, tinha umas moedas lá, ninguém estava vendo, ele foi, fez assim com a mãozinha, foi lá e pegou. E quando foi tirar a mão, não saía, né? E ele tentou, tentou e começou a chorar, até que o padre veio, queria dar uns tapas nele, chegou o pai, mais inteligente, olhou. Filhinho, abre a mão, filhinho. Se você abrir a mão, fizer assim, a mão sai. Pai, eu não posso, eu peguei uma moeda para mim. Quer dizer, se ele abrisse, sairia. Mas ele queria a moeda para ele. Meu irmão, tem muita gente segurando a moedinha do padre aí. Solta a moedinha, deixa para lá. Abre a sua mão e tira ali. Então, continua dizendo aqui, porque de dia e de noite, veja bem o que aconteceu. Por que que as estruturas dele estavam quebrando? Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Vamos parar aqui. A mão de Deus não é para pesar, a mão de Deus é para fazer carinho em você, a mão de Deus é para lhe levantar, a mão de Deus é para lhe curar, é para lhe operar. Ela vai pesar realmente, vai ser um peso grave, se você está no vermelho e não quer sair do vermelho. Mas se você quiser sair, ela vai lhe levantar, vai lhe limpar, vai tirar tudo que está de errado em você e você vai ser essa pessoa que Deus sempre quis que você fosse. Mas o salmista, que diz que se portaria com inteligência no caminho do Senhor, dizia eu, aí ele começou a dizer, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Vou confessar tudo. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Porque no pecado não podia ser tirado naquela época. Hoje é tirado completamente porque Jesus já morreu por nós. Mas tem que confessar, abrir o coração. Enquanto você está a caminho com o seu adversário, Jesus disse, entre em acordo, confessa, porque se um dos dois partir, você vai ficar com esse pecado para sempre. E o que você vai fazer? Ele não vai ser removido e ele vai ser a sua carta de sentença. Você vai chegar no juízo só para receber a sentença. E Deus está dizendo hoje, agora, que ele pode fazer. O salmista fez a oração e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Hoje ele vai perdoar, vai purificar de toda a iniquidade, se você assim o quiser. Aí ele termina dizendo assim, pelo que todo aquele que é santo, que é separado por ti, orará a ti. Há tempo de te poder achar. Pega essa palavra. Depois que passar esse tempo, não adianta orar, que você não vai encontrar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Pode ser o problema que vier, Deus vai levantar a bandeira dele, vai arvorar o santo pendão e vai lutar contra o mal. Ele está se colocando à sua disposição. Às vezes a pessoa está no nosso meio. Mas não quer se acertar. Amanhã pode ser tarde, mas hoje Deus quer lhe dar vitória. Deixe-me orar com você, Pai, esse assunto é muito sério. É um assunto que precisa ser tratado com toda a seriedade. Nós temos que nos portar com inteligência no teu caminho. para não perder o que é nosso, Pai. Pai, a felicidade eterna de uma pessoa depende, oh Deus, do que essa pessoa está decidindo hoje. quanta gente está orando agora aqui em casa. Meu Deus, envia o teu poder e abençoa. Pai, é a coisa mais fácil essa pessoa se livrar do pecado e das consequências do pecado agora. A maldade da transgressão, do erro. E Deus, estão confessando. E aí, Deus, nós já oramos agora em nome de Jesus. E eu digo a toda força infernal, solte esse homem, solte essa mulher, vá embora, não oprima, em nome de Jesus. E você diz, obrigado, Senhor. E amém. Graças a Deus. Nós vamos agora a novela da vida real, depois nós vamos fazer a oração da fé. Por favor, a novela da vida real. A minha mãe, ela sofreu um choque térmico. Já há mais de 30 anos. Eu estava fritando o torcinho, né? Aí veio chuva. E eu não podia deixar, porque ia encher de água dentro da gordura. Só peguei uma bacia, joguei em cima do tacho, assim, e fiquei mexendo lá. Aquele chuvisqueiro forte, assim, e eu peguei aquele... molhei um pouco os meus pés e pronto. Era desagradável, né? Ela andar toda torta, com dor. Eu falava para ela, minha perna está encurtando. As calças compridas, tinha que fazer a barra maior. Eu sei que na época foi falado que ela tinha dois centímetros. A perna estava mais curta. Ela pegava, segurava no braço da gente. E eu dizia, mãe, tenta andar sozinha dela. Não, eu não consigo. Épocas foi... ficando melhores, outras foi piorando. Até que uns três anos para cá, ela não teve condições mesmo e teve que usar a bengala. Quando a gente se converteu, tudo, ela sempre procurando a bênção dela. Eu ia na igreja, eu chegava lá e falava assim, ai, meu Deus, quando que eu vou ser curada dessa perna para a igreja, assim, bem contente, andando direitinho, que nem as outras, né? Veja os povos andando, as mulheres andando tudo normal, né? E eu andando toda manca, toda torta. Eu pago meu dízimo, minhas ofertas, e patrocino tudo direitinho. E por que Deus não me cura? E ela ficou triste, porque não estava conseguindo mesmo alcançar o milagre que ela tanto desejava. Eu sentei com ela, e Deus já havia dado uma palavra. Porque eu bem sei, os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Falei, olha, o que a senhora está desejando, Deus vai lhe dar. Pela palavra, Clarice adquire a fé para ser curada, numa reunião dirigida pelo missionário R. R. Soares, em Curitiba, no dia 1º de julho de 2015. O missionário fez a parte dele, né? Terminou a oração, entrou o pastor Fernando, daí ela me deu uma cutucada assim, né? Olha a minha perna, eu estou sentindo um calor, uma quintura na perna. E eu estou sentindo que ela cresceu. Daí eu falei, ô, glória a Deus, né? No começo da semana, o pastor lá da minha igreja falou que o missionário vinha, né? E eu falei, ah, hoje eu vou lá buscar a minha bênção. Veio devagarinho, 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 parando seis vezes no caminho, né? Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela sai daqui curada. Hoje eu vou voltar para casa, abençoada, com a minha perna boa. Nós saímos lá fora, eu ponho a bengala nas costas aqui, né? E falei, agora vai fazer aqui no missionário, vai para a roça. As pessoas na rua não estavam entendendo, sabe? Muitas pessoas olhavam assim, né? Uma senhora, né? Já assim, andando e eu segurando uma bengala, né? Foi maravilhoso. Eu vi ela chegando, assim, a minha irmã com a bengala, assim, embaixo do braço, né? E ela, eu recebia a minha bênção, né? Eu, oh, glória, mãe, eu sabia que a senhora ia receber. No dia seguinte que eu vim aqui, ela ia começar a tomar o café dela, e ela, de repente, assim, ela sentia aquela dor, assim, no quadril, aqui, assim, veio do quadril, desceu a perna, assim, e daí eu corri, assim, para fazer uma massagem, né? Eu falei, Mãe, é cãibra. Eu falei, Jesus está esticando meu nervo. E era mesmo. Mãe, segura essa bênção. Ela, não, eu já segurei, ela já é minha. Pegou essas duas pernas, estão do mesmo tamanho. Jesus esticou os nervos, que estavam encolhidos já há tempo. O sofrimento acabou, em nome de Jesus. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, bengala, nunca mais. Que lindo, né, pessoal? Eu amo pregar o Evangelho. Olha, não tem coisa melhor. Vou orar por você. E pode ter certeza que Deus vai abençoar. Não tem como. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando eu passei para o pastor Fernando, como eu passo a esse pastor Jame, que toda igreja divido com o pastor a segunda oração, tem pessoa que vai ficar triste. Mas, poxa vida, por que ele vai embora? Mas, não, eu não sou quem cura. Eu sou um dos usados por Deus. O pastor da igreja, eu sempre digo, que eu sou como o Saúl, faço mil e Davi faz dez mil, dez vezes mais, porque ele é ungido do Senhor. Então, vamos crer hoje para Deus abençoar. E você que está em casa, e que felicidade, vê-la com essa idade, já não precisa mais dar bengala, a perna cresceu, só Deus pode fazer isso. E ela ficou firme ali. Pode escrever que esse é o Deus que nós servimos, e que hoje quer lhe abençoar. Não importa que você, quem seja, com Cristo, Ele faz maravilhas, e quer continuar fazendo. Agora, uma coisa, você não pode esquecer. No caminho do Senhor, nós temos que nos portar com inteligência. Não, não, de qualquer jeito, não é qualquer jeito, não. O que eu tenho que fazer? Como é que é? Ah, ah, é assim? Deus vai falando, e vai falando com Deus. Entendeu? Tome posta a bênção, porque Jesus vai fazer a obra. Nós estamos recebendo e-mails de todo mundo, pessoal, onde os programas entram, nas mais diferentes línguas, que a gente não entende uma palavra sequer. E ali, Deus está fazendo algo lindo para aquelas pessoas. Milagres maravilhosos. E aqui no nosso país, então, não para. É todo dia, o Senhor abençoando e curando em nome de Jesus. Daqui a pouco, nós vamos orar, creia, que Deus vai cumprir a palavra dEle. Eu vou agora oferecer a oportunidade de quem é chamado para ser patrocinador para se inscrever. Deus está no trabalho de convencer pessoas de chamá-las para se unir a nós e nós fazemos esse trabalho lindo pelo país, pelo mundo afora. Hoje são cerca de 100 nações, nunca se viu isso, que o show da fé é mostrado, como é passado aqui e as pessoas sendo curadas. das mais diversas línguas, as pessoas recebendo a bênção de Deus. Para mim, é só multiplicar o show da fé e eles traduzirem na língua deles. É o programa que eu faço aqui que eles assistem. Se Deus tem lhe chamado, se tem sentido o toque, porte-se com inteligência. Ele não ia colocar você numa fria. Se não tem sentido, não venha. Pega o papel que agora escreva os seus dados, hoje você não vai fazer o depósito hoje, semana que vem agora você vai ao banco e deposita, pode ser amanhã, qualquer dia e de qualquer lugar, você não tendo caneta, eles impressam, não tendo prática, preencher, eles preenchem para você. Mas você que está, Deus colocou no caminho de ser um patrocinador, porte-se com inteligência. Faça a coisa ligada com Deus, não por fazer, vai fazendo firme ali. O Davi entendeu que tinha que se portar com inteligência, portou-se e Deus lhe abençam. Ligue para nós, para o Rio ou para São Paulo para se inscrever. No Rio, o telefone é 0 prestadora 21 21 41 35 10 21 41 35 10 São Paulo é 0 prestadora 11 é 33 52 58 70 33 52 58 70 Também tem o 3181 90 22 São Paulo 3181 90 22 Também você pode escrever pelo site ongrace.com www.ongrace.com E também pelo Facebook Missionário Soares. E quem ainda não depositou esse mês, nós pedimos, vá ao banco e deposite, a gente está precisando. Os compromissos são muitos, meus irmãos. E como é que eu faço, missionário? Você vai, eu não recebi o boleto, eu perdi o boleto, anota a nossa conta, você está com o dízimo atrasado, associado atrasado, fez um voto, não cumpriu, pode fazer um voto agora, vá a qualquer agência do Bradesco e diga para o Caixa, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2, 3378-2, na conta 29315-6, 29315-6, se for Banco do Brasil, a agência 0101-5, 0101-5, e a conta é 62120-x, 62120-x, enquanto eles vão aí, ainda se escrevendo, vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário, por gentileza, por que que Jesus tinha preferência para três discípulos? É, a senhora é curiosa, mais do que eu, que eu nunca pensei nisso. Não, é verdade, eu não sei, eu sei que sempre estava Pedro, João e Tiago, eles estavam ali subindo com ele, estavam na casa do Jairo, quando a menina foi ressuscitada, foram mãos da transfiguração, e por que que ele tinha? Não sei, não tenho a mínima intenção. Agora eu só digo uma coisa, eu às vezes faço campanhas, e onde eu vou, eu gosto de encontrar obreiro que é um pouquinho mais inteligente. Por exemplo, lá no Mato Grosso, eu tinha um, que eu chegava, já estava tudo resolvido, ele hoje até trabalha na nossa fábrica de transmissor de televisão, os transmissores da RIT são todos fabricados por nós mesmos, com aquela garantia, tem transmissor de dez anos que nunca deu um problema. Então nós fizemos aí a engenharia e fabricamos. E esse rapaz, o nome dele é Silvio, nossa, que benção, missionário, está tudo certo, está tudo certo, é aquele que não falta em nada. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas por que que um empregado tem uma promoção, não tem promoção? E o outro chegou, pegou um cargo bonito. Não sei se você sabe de um caso de um empregador que o cidadão era amigo dele, trabalhava há 20 anos e deu uma vaga de gerente, ele contratou um outro. Aí o cara disse, não estou entendendo, poxa, eu sou seu amigo, 20 anos aqui, o senhor nunca me promoveu. o senhor tem contra mim? Ele disse, olha, eu estava entrando aqui, eu vi lá no estacionamento um caminhão. O que que esse caminhão veio fazer aqui? Um momentinho que eu vou ver. Voltou assim, ah, é um caminhão que veio trazer cadeira, ele veio de onde? Ele é de Porto Alegre. E veio trazer cadeira para quem? E assim foi. Aí ele chamou, que deu cargo de gerente, tipo assim, eu cheguei aqui no estacionamento de caminhão, ah, é um caminhão que veio de Porto Alegre, trazer cadeira para o ser total, não sei lá mais o que. Ele olhou, o cara abaixou a cabeça e foi. Nós temos que portar com inteligência, pessoal. Talvez o Tiago, o João e o André se portavam, Jesus, então vamos comigo lá. Os outros ficavam assim, não, você não falou o que que eu vou fazer? Tem para fazer? Vamos fazer. Eu às vezes estou vendo assim uma reunião, principalmente na igreja aqui, todo mundo já está assim, mas num clube que tem muita gente e tem uma pessoa fazendo ali um barulho e o outro ia ficar parado, o outro sai direitinho e chega lá, conversa, daí o cara para e faz tudo ali, e fala, ah, esse está se portando com inteligência. Segunda pergunta agora. Missionário, qual é o papel dos anjos? Qual é o papel dos anjos? Falou tão rápido que eu acho que eu perdi aqui. Tem que portar com inteligência, a gente pega logo. Os anjos, eles nos guardam, nos protegem, eles são ministros de Deus, enviados para ministrar em nosso favor. Isso está em Hebreus, capítulo 1, capítulo 1, versículo 14. E eles obedecem a quem? Salmo 103, 20. A voz da palavra de Deus. Quando nós damos voz da palavra de Deus, eles obedecem. Dona Eliana, só tem o livro, a coleção do vencedor aí? Nós temos, e é com muita alegria que eu falo dessa coleção que já trouxe vitória para mim, para quantas pessoas, mais missionários, são três livros, o curar enfermos, expulsar demônios, o nome de Jesus e o como tomar posse da bênção, sempre presente aqui no Shopping do Povo. Essa coleção, depois você vai lá e pede para mostrar, esse curar enfermo, é mais do que um livro, é uma enciclopédia sobre o assunto de cura divina. O nome de Jesus é que me deu esse entendimento de usar o nome dele e obter vitórias. E está ali há vários anos, acho que 12 anos, que nós nunca aumentamos o preço. O papel já subiu, tudo subiu, até dólar subiu, mas é o mesmo preço, 75 reais, os três livros, ainda pagam três vezes no cartão ainda. O Shopping do Povo está aqui do lado com a Dona Eliana, no Rio, ele não tem tudo em Madureira, do lado da igreja, Campos do Goitacaz, é na entrada da igreja. O telefone é no Rio de Janeiro, é 21415100, 21415100, 0prestadora21, e São Paulo, o telefone é 0prestadora11, que é o 3181-8038, 3181-8038. E o site é S, letra S, spovo.com.br. E vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, há dois anos enfrento muitas tribulações em meu casamento, que está refletindo de forma negativa na vida de minhas três filhas, que ainda são pequenas. O amor e a confiança foram abalados, e só mesmo o poder de Deus para restaurar. Peço suas orações também para minha cura, pois tive lepra e hoje tenho muitas sequelas. Sinto fortes dores musculares nos pés e nas pernas. Minha temperatura é muito alta também, sempre em estado febril. A medicina diz que não tem cura, por isso, faço um tratamento com medicamentos de seis em seis meses. Missionário, peço a Deus que me liberte de todo esse mal, mas não sei o que fazer. Eu acho que quando a gente ensina o pessoal a ficar pedindo a Deus a libertação do mal, nós estamos ensinando o Velho Testamento, que aquele tempo era assim. Depois que Jesus levou as nossas enfermidades, nós temos que crescer. Claro que vamos pedir a Deus para nos ajudar, mas no momento de entendimento, você vai mandar esse mal embora e ele vai sair completamente. Conta agora, conto com a sua ajuda na palavra para você ser curado em nome de Jesus. Vamos ao momento Nossa TV, por favor. O meu filho, há oito anos, quando inaugurou a nossa TV, ele se interessou porque era um diferencial na televisão. Temos cultos dentro de casa. É um privilégio muito grande você poder ligar a televisão e em vez de ver aquela podridão toda, você ver o missionário, o pastor Jaime, dentro da sua casa. Eu ligava, às vezes, num programa que o missionário gravou em 1998, por exemplo, 97, e Deus falava comigo através dele, me dava a palavra que eu precisava. Estava com gripe muito forte, já tive o problema de cólicas seríssimas que eu não conseguia nem andar direito. E com a palavra, você entendeu? Ali na hora, o pastor orando, o negócio curou, eu fiquei curada. Não tem como acessar a minha televisão no canal da TV aberta, mas eu não dou ibope para Satanás já faz bastante tempo, porque eu não tenho necessidade de TV aberta. A nossa TV, ela supre em tudo. Eu creio que o maior presente que Jesus deu para o povo dele foi a nossa TV. Muita gente não descobriu isso ainda. Os canais evangélicos são a verdadeira maravilha, esses não podem faltar. e você que quer a nossa TV, preencha aqui, é uma pré-inscrição, eles vão telefonar para você amanhã ou depois da manhã para confirmar e vão dizer tudo ali o necessário. Então, faça isso aqui agora e de qualquer lugar ligue para nós. Você liga para o Rio ou para São Paulo. No Rio, o telefone é 3265-5000 3265-5000 0prestadora 21 e São Paulo 0prestadora 11 é 2126-5888 2126-5888 ou então 3181-7027 e o site da nossa TV vamos ficar em pé já de uma vez, pessoal? O site da nossa TV é nossa tv.com ponto, não, ponto tv nossa tv.tv.br nossa tv.tv.br vamos orar agora o que nós vamos fazer? Portar com inteligência meu irmão pega quando Deus me usar usar o pastor Jaime que ele vai falar conosco agora pai, nós estamos entrando em tua presença e nós queremos ser usados agora eu vou abençoar quem está em casa aí o programa termina e nós continuamos aqui usa-nos como profetas nesta hora agora pai, eu oro por todo o povo que está orando comigo em qualquer parte desse território e eu peço agora meu Deus envia o teu poder envia agora a tua força venha operar pessoalmente na vida dessa pessoa que está precisando desta bênção eu una a minha fé com a dela e eu digo diabo saia desta vida com o seu mal vai embora em nome de Jesus e agora pai nós estamos orando o senhor que cresceu a perna daquela senhora lá em Curitiba o senhor que abençoou tantas outras pelo país e tantas outras pessoas vem abençoar agora essa pessoa que está com uma forte dor nas costas ó Deus do lado direito aí perto do pulmão pai toca nessa pessoa e cura agora pai ajuda-nos a tomar atitude certa dê a inteligência para essa pessoa fazer o que se faz necessário e venha operar curar libertar transformar modificar pai eu estou crendo que o senhor vai fazer isso agora pois eu uso a autoridade que o senhor me deu eu paraliso toda a obra do inferno nessa pessoa agora eu repreendo desde o alto da cabeça até a planta dos pés lá no tornozelo na sola do pé o demônio pega tudo que é seu e vai embora em nome de Jesus e não volte mais que nós estamos ordenando pai ajuda essa pessoa agora e use o pastor Jaime para abençoar a todos ah pai com inteligência espiritual com a tua capacidade com o teu poder coisas maravilhosas estão acontecendo no nosso meio pai eu quero essa pessoa agora meu Deus mas no regozijo na alegria numa convicção numa certeza que o senhor está com ela e ela pode orar orar levantar a voz e dizer ao mal vai sair porque eu estou exigindo vai sair porque eu estou ordenando oh meu irmão você não tem que agora agir fora do evangelho você tem que agir de acordo com a palavra ele disse os sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios então é falar com voz de autoridade oh mal saia daqui vai embora em o nome de Jesus você que está com uma dor nos ossos você que está com um cansaço nas pernas você que está com uma má circulação você que está com uma dor na perna do alto ou lá do quadril a tela no pé na planta nos pés diga esse mal saia a dor no tornozelo a dor no joelho essa dor terrível na batada da perna panturrilha ela tem que sair em nome de Jesus oh meu Deus essa pessoa que tem um estiramento e está com uma dor na coxa tão grande uma dor na virilha vai tocando Deus vai tocando nessa pessoa que está com o braço senhor dormente que tem a chamada tendinite oh meu Deus que tem osteoporose que não consegue colocar o braço para trás não consegue levantar o braço como deveria essa pessoa que o braço dela está pesado vem poder de Deus vai tocando na pessoa com enxaqueca com dor de cabeça pessoa que está com sinusite pessoa que está com uma dor frontal tão grande a pessoa que tem pressão alta e fica com uma dor na nuca com pescoço duro com uma dor mença no rosto essa pessoa que está num estresse tão forte vive num estresse tão alto pai que ela sente dor no peito ela sente aceleração no coração ela vive com pânico ela vive com ansiedade mas ela está diante de ti agora ah meu Deus levantando a voz e mandando o mal embora ela está falando com autoridade você pode falar você pode usar o poder que há no nome de Jesus a autoridade que há neste nome você pode falar o linfoma você pode falar o câncer moça você pode falar endometriose saia de mim agora você pode dizer ao seu ovário policístico ficurado o que está impedindo você de ser mãe o que está impedindo o senhor de ser pai você pode levantar a sua voz eu estou aqui como ministro do evangelho estou em pleno exercício do ministério estou unindo a minha fé com a sua fé agora e ainda que alguém tenha feito algum trabalho de bruxaria ainda que alguém tenha feito algum trabalho de magia negra para roubar sua paz para tirar a sua paz para te roubar matar destruir eu levanto a minha voz contra esse mal eu levanto a minha voz contra toda a opressão maligna eu levanto a minha voz contra os principatos contra o mal que está na sua vida e eu digo mal sai agora em nome de Jesus Cristo eu falo a dor de cabeça que saia a enxaqueca que vai embora a cefaleia que vai embora a dor na nuca a dor frontal a dor no pescoço na cervical a dor nos ombros a dor no braço a dor na coluna a dor lombar vai embora a dor onde você estiver eu te amaldiçoo no nome de Jesus eu falo a cegueira catarata eu falo o glaucoma eu falo em nome de Jesus vai embora barulho no ouvido dor de ouvido purgação do ouvido sai agora o mal das vias aéreas das vias respiratórias eu falo a sinusite a rinite a bronquite a asma alcançaça a falta de ar sai agora do aparelho digestivo sai do aparelho reprodutor vai saindo da pele dessa pessoa vai saindo a pissoríse o câncer de pele é no poder do nome de Jesus é na autoridade que é no nome de Jesus que eu falo essa cólica intestinal que cesse eu falo aos pólipos que desapareçam eu falo essa hemorragia digestiva que pare no nome de Jesus do alto da cabeça a planta dos pés onde estiveram mal nessa pessoa ou em alguém da família eu digo saia vai embora agora nós exigimos nós ordenamos nós determinamos sai, sai, sai o mal que se encostou nessa pessoa maldita depressão maldita síndrome do pânico maldito transtorno bipolar maldita ansiedade inquietação na alma essa pessoa anda inquieta essa pessoa anda desassossegada essa pessoa não está dormindo de noite eu quebro essa influência do inferno sai mal vai embora agora nós exigimos nós ordenamos não pode ficar suma em o nome de Jesus levante as suas mãos foi para a liberdade que Cristo te libertou ele é aquele que faz mais do que pedimos ou pensamos oh é hora de dar glória a Deus dizer aleluia receber um renovo receber uma alegria do alto glórias e glórias oh você colocou a casa em nome ou você recebeu agora a inteligência do alto ou é ele que te capacita se alegre você precisa da alegria de ganhar uma confiança em Deus uma plena confiança louvando adorando glorificando o rei dos reis maravilhoso maravilhoso você tem que chegar mais perto cante louva o louvor é o sinal da confiança ele habita no meio dos louvores do seu povo oh maravilhoso poderoso poderoso receba sua benção Jesus Cristo te dá saúde ele levou sobre si as nossas doenças o nosso corpo é o vínculo do Espírito Santo é para glorificar a Deus aleluia recebendo essa unção de poder essa força celestial oh maravilhoso o nosso Deus nós vamos levantando eu digo obrigado Senhor eu tomo posse da bênção em nome de Jesus para a glória do Pai amém glória a Deus oh Jesus é bom bem forte pra ele cante assim ó ele é especial pra mim que eu nem consigo explicar foi o melhor que me aconteceu a minha vida ele é entrega olha aí ó fale pra você o meu coração bateu tão forte quando me lembro do dia que ele me tocou ele tocou o meu pai e a minha culpa carregou e o castigo que me deu a paz ele também me levou bate o coração bate o coração bate o coração bate o coração bate pra valer eu já bate o coração bate o coração bate o coração bate o coração bate pra valer eu estava eu estava perdido e ele me encontrou estendeu a tua mão e com teu sangue me lavou e é por isso meu irmão é por isso que eu vi tão feliz já não tenho mais temor do mal que alto preço Jesus pagou para que eu pudesse desfrutar da paz agora viver é o que satisfaz caminhar na luz é o meu único algo já não sou mais escravo fui remido pelo sangue carmesí e o seu espírito retamor eu doei bate o coração bate o coração bate o coração bate o coração bate pra valer eu estava perdido